Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isso é muito importante Porque eu já tinha falado pra vocês em vídeos passados O anime não trata o Ash como campeão E não adianta você falar Ah, mas isso é birra sua Não, não é birra minha Ele vai no mundial e ninguém lembra que ele é o campeão Ninguém sabe que ele é o campeão Ninguém vira ali e fala Pô, o campeão de Alola versus o fulano de tal É o fulano de tal versus o fulano de tal Quando a gente tá falando sobre a batalha do Ash com alguém Então é muito importante essa alteração de tratamento do Ash Em relação ao título que ele teve em Alola Porque amistoso ou não Vocês sabem a minha opinião qual é O Ash ganhou Era uma competição e ele ganhou Então é importante que ele tenha pelo menos um tratamento mais digno Perante o anime Eu acho que é importante Temos aqui então Um pouquinho da sinopse Nada demais Como eu falei pra vocês A sinopse acaba tratando o Ash como campeão Inclusive Contra o líder de ginásio De sinopse Volkner E aí Ó Ó Vai começar os spoilers de quem o Ash vai usar O Volkner vai usar Rotom Uhum O Ash vai usar Gengar A gente consegue ver aqui o Volkner conversando com o Ash Meu Deus O Ash com o seu Z-Ring Luxray Já imaginava que o Volkner iria usar ele O Ash aqui com A mãozinha Todo mundo Tretando Tem mais Electivire Então Temos três pokémons do Volkner Luxray O Rotom E Electivire Contra O Pikachu O Gengar E o Lucario Então Lucario Sai Das suas cinzas A primeira batalha oficial Do Lucario Depois que ele evoluiu A primeira batalha Dentro de um mundial de pokémon Depois que ele evoluiu Muito bom Né O Lucario Tava realmente Apagado No anime E vem aí Talvez aqui é o momento de Uso do Z-Movie Com a chica assim O boné O Pikachu Está com o boné A gente sabe O que isso aqui Pode significar Né Então Vai ser uma batalha Eletrizante De fato E A gente consegue ver aqui Electivire Contra Pikachu Isso não significa Que o Electivire Talvez tenha derrotado Algum outro pokémon No caso do Lucario Talvez Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Mas vai ser uma batalha legal Né Vai ser uma batalha Muito Muito legal De ver Pessoal Vou deixar o link Na descrição do vídeo Se vocês quiserem observar As imagens De uma forma melhor Então 3 vs 3 Batalha ensinou Ash usando Seu Z-Ring Retorno de Lucario E Gengar Já Pra resgatar Um pouco A essência Desses pokémon Que estavam esquecidos E é isso aí Mano Eu tô muito feliz Eu acho que Querendo ou não É um respeito Com a Lola Muito importante Pro anime pokémon Porque Pra mim Sempre ficou Aquele Aquela enorme lacuna De como O Ash foi tratado Pós-liga Né Foi muito legal Muito interessante Mas o anime Jornadas Eu acho que tava devendo Muito um tratamento Melhor pro Ash Pós-liga Ainda mais Quando a gente tem A Iris Campeã Né Então Teria sido legal Ver um pouquinho De Ash campeão E eu acho que agora A gente vai ter um tratamento Talvez Alterado Em relação A forma que tava sendo Anteriormente Tá Fico nessa expectativa Então Eu já digo Episódio da semana que vem Muito importante O próximo episódio Importantíssimo Então esses dois episódios Muito 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 importante Tá Outra coisa Observação que a gente pode fazer aqui Em nenhum momento Dessas frames A gente vê o Go O que indica Que O O Go Está na plateia E antes de estar na plateia Foi capturar pokémon E sinu Em algum lugar Justificável Ou Talvez ele esteja ali Com alguém Que eu já falei pra vocês Que seria legal Que fosse um personagem De suporte Para o próprio Go Enquanto o Ash Batalha com o Volkner Que seria o Flint Né Então Vamos ver também Como isso vai ser Executado no anime Mas eu estou muito feliz Gente Muito 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 Feliz Muito feliz Mesmo Enfim Mudança de tratamento Ash vs Volkner 3 vs 3 Z-Ring Melhor Melhor coisa Podia ter acontecido Hoje Pra mim Muito Muito Bom Então Fico aqui na expectativa Pro episódio Né Não ser Único Não ser só Isso aqui Essas Esses acontecimentos Devem voltar A acontecer Nas próximas Batalhas Inclusive Do Ash Na Hyperclass Porque Se não Vai ficar Uma coisa Meio Forçada Né Então Eu acho Que o tratamento Tem que ser constante Porque não adianta Ai Mas eles Trataram o Ash Não aquela batalha Né Aquela batalha Mas aí parece que Só foi pra Empurrar o Plot Igual Abaixo Ficou assim Não Tem que ser Constante Né Esse tratamento É digno Pro Ash Acho extremamente Sensacional Que isso esteja acontecendo Bom Vou ficando por aqui Forte abraço A gente se vê logo logo E se preparem Pra As novidades Que estão por vir Pro episódio Que vem ao dia No dia No dia No dia 20 20 de agosto Eu tenho que estar Ou já tenho que ter mudado Ou tenho que estar aqui ainda Não tem opção De estar sem internet Nesse dia Não dá Forte abraço A gente se vê logo logo Fui